Meu, falando de amor Sabe, bem que eu te avisei Mas você não quis me ouvir E hoje vem e me pede pra voltar Mas sumi, só sumi Se lembre que me traiu mais de uma vez Que traição não tem perdão Vê se não liga mais pra mim Mas sumi, só sumi Cê sabe bem, Daisy Que eu te amei demais Que sempre te amei, mas me enganei Eu me enganei Cê sabe bem, Daisy Que eu te amei demais Que sempre te amei, mas me enganei Eu me enganei Depois de tanto amor que eu te dei, Daisy Eu não merecia isso Não merecia Se lembre Que me traiu mais de uma vez Que traição não tem perdão Vê se não liga mais pra mim Vê se não liga mais pra mim Mas sumi, só sumi Cê sabe bem, Daisy Cê sabe bem, Daisy Que eu te amei, Daisy Que eu te amei demais Que sempre te amei, mas me enganei Eu me enganei Cê sabe bem, Daisy Cê sabe bem, Daisy Cê sabe bem, Daisy Que eu te amei, Daisy Cê sabe bem, Daisy Cê sabe bem, Daisy Você não liga mais pra mim Você não liga mais pra mim Nem um real Nem um real Nem um real Desgramada, Remi trocou por um cantor de arrocha Beijo